Jura 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 De coração Para que um dia Eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar Na ilusão Daí então Dar-te eu irei O beijo puro Da catedral do amor Dos sonhos meus Bem junto aos teus Para fugirmos Das aflições Da dor Jura 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 Pelo Senhor Jura Pela imagem Da Santa Cruz Do Redentor Pra ter valor a tua Jura 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 De coração Para que um dia Eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar Na ilusão Jura 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma